Opa, fala, tudo tranquilo? Roma, nós estamos aqui no Hotel Krat, saqueado, indo para o capítulo 10. Tem que falar com a galera aqui, né? Antônia, ela sabe de tudo, já é cabulosa, eu já vou aqui no subir de nível. Vai uma tricidade mesmo. Seleite, então nós temos, todo mundo foi lá pra cima, isso, todo mundo foi se abrigar lá em cima. Então, vamos trocar a ideia lá com a Antônia, pra poder abrir a passagem pro próximo capítulo. Não é aqui? Eu estou desculpada, filha. Geppetto foi desculpada. Eu estou desculpada, filha. Geppetto foi desculpada. Os alchemistas planejaram o whole thing, ou por que nós estávamos aqui. Eu certamente não esperava um ataque no Hotel Krat, a possibilidade nunca me lembrou. Mas eu acho que nós podemos descontává-los. Minha portrait, atrás dele, está uma passagem para a base. O Hotel Krat, teve uma acomodação com os alchemistas. Hã, há muito tempo. Play esse chão no piano no meu quarto. Ele abrirá a passagem secreta, e você pode salvar, Geppetto. Aparentemente, eu devo permanecer no quarto. Eu espero que Geppetto seja segura. Be cuidado lá, não é? O hotel vai sempre te convocar. Aparentemente, eu devo permanecer no quarto. Beleza, filho. A gente tem que tocar piano para poder... ...abrir a passagem secreta. Tem quartos. Tem três quartos ali, calibre. Vamos dar uma olhadinha aqui, rápida, então, aproveitar. O que que nós deu? Fase 4. Ah, esse daqui, ó. Bloqueio perfeito causa redidez. Quebra a postura do inimigo quando o bloqueio perfeito é efetivo. Muito bom esse aqui. Muito excelente, na verdade. Bom, vamos colocar. Deixa eu escolher alguma coisa aqui. Vou colocar esse aqui. Aprimora o ataque de atordoamento. De ataque carregado. E... Vamos ver. Vou colocar esse aqui, ó. Repara um pouco de recuperação de bloqueio. Em forma de PV. Ponto de vida, né? No bloqueio perfeito. E por último... Eu vou colocar esse daqui. Aprimora o carregamento de fábulo em ataques letais e tal. E aí, habilitou. Foi fase 5. A verdade é que tem um troféu, né? Uma conquista. Ia chegar na fase 5 aí. Vai estourar. Olha o tamanho do... Da Nareba. Do Pinóquio. Olha lá. Isso aí... Vai virar uma arma. Vira uma arma, né? Nariz dele vira uma arma. É, lá no final a gente pega. Olha a Belly aqui, ó. A Belly tá aqui ainda, ó. Deixa eu falar com ela aqui. Eu nunca imaginei que os stalkers... O que tá acontecendo? Eu acho que ele estava tentando segurar uma rua escapada. Veja por ele em torno da Estação Central Central. Ah, beleza. Então vamos procurar o cara. Não necessariamente ela vai embora e tal. Então... Vamos lá já fazer isso aqui. Ah, tem que falar com o rapaz lá do... Do coração e com a galera aqui primeiro, né? É, vamos falar com a galera aqui primeiro. Com quem mesmo? Falar com todo mundo. Falar com todo mundo. Foi um empurro planejado. Eu tenho medo de não ter nada que poderíamos ter feito sobre isso. Mais do que nada, eu estou preocupado com o que ela choca a Lady Antonia. Toda essa maldade, certamente, vai afetar a sua condição. Não importa o que o sucesso nos traz, eu... Servir-la é bem-vindo. Muito bem. Coisas pra comprar aqui, né? Umas pedrinhas e tal. E... Falar com todo mundo. Vamos mudar essa arma aí depois. Você tem meus agradecimentos pessoais por salvar o Mestre Vannini, senhor. Seja por ele, não é, senhor? Na casa de Vannini. Aqui, Vannini. Vannini, Vannini. Não vamos tudo. Fala ali com a moça. Você está aqui. Isso é um relíquio. O melhor. Trabalhado em algum lugar. É o pior. É bom estar livre. Oh, desculpe. Eu deveria agradecer você primeiro. Quando você veio, você me lembrou do Hound. Provavelmente porque ambos de você salvou minha vida. Muito obrigada. Alidoro já desapareceu. O que se ele desapareceu enquanto lutar com os stalkers? O pior. O pior. O pior é o escenário. Oh, eu desculpe para pensar. Já há muito morto nessa cidade. Eu só quero segurança para todos no hotel, pelo menos. É por isso que eu deveria ter certeza de que você está bem armado. Se você precisa de algo, apenas pergunte. Você está aqui. Beleza, ela só está repetindo agora. O Alidoro é meio safado, né? Ele é meio, não. Ele é totalmente safado. Obrigado por um novo resíduo, companheiro. Eu parece que me encontrei novamente em sua morte. Eu falo grande jogo, mas quando push comes to shove, eu freeze. É engraçado se não fosse tão patente. Surely, tem algo que só eu, em todo meu genio, posso contribuir. Mas se não tem, então Vedigny é aqui para ajudar você em qualquer forma que ele possa. Não se preocupe. Não se preocupe. Find a way to prevent puppets from hurting any more humans. The Tragedy of Arlechino must remain a one-time performance. These records are like a puzzle wrapped in riddles, but I always did love puzzles. The light shines brightest in the darkest times, and you will be the first light. I am counting on you. I always welcome, friend. Let's move on. 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 Ah, you have to play piano. First, let's move on. First, let's move on with this guy. Let's move on. 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 Hello, my only friend. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Ainda tem mais né, ainda tem mais um ali, é um gesto acredito eu, ai no final dos contos ele entrega um quarto Agora sim né, nós precisamos ir para a plataforma É aqui na plataforma mesmo, como já está tudo mesmo para mim né, entra pelo portão Descendo a escada, acredito eu, tem uma porta ali que, eu não lembro dessa porta aqui Ah não, ta certo, lembro sim, ela ta ai, agora apareceu o monstro Eu sou um homem, apenas um soldado O que? Você é um stalker? O nome é Atkinson Cripe militia Os subúrbos são fechados Não há escapamento Comunicação também Dois Um Algo 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 Eu vou matar ele, será? Ixi Tá ok Muito bem, volta lá, volta lá na belly Então, dê-me direto É... é meu parceiro seguro? Isso... Isso é a escrita de atcântica na letra Quando nós chegamos ao Krap Eu nunca pensava que ia acabar assim Às vezes você conhece pessoas que faz você acreditar que sempre estará com você Mas uma vida pode ser fechada em qualquer momento Eu preciso ficar vivo para notificar outros de sua morte Mas me parece que algo dentro de mim também morreu De qualquer forma Eu aprecio saber o que aconteceu Eu quero dizer Muito bem Eu acho que... Acho que foi mentira, né? Acho que foi mentira que a gente contou ali Na verdade seria ele virou um monstro Vai tá valendo É mentira, é pra mentir mesmo Mais um disco aqui Agora sim A gente toca o piano Olha o que nós temos aqui Então foi feita a corte da belly Pensei que não dava pra fazer Enfim Tá valendo Abriu A passagem O capítulo 10 Esse aqui que a gente vai entrar agora Ele é bem dois palitos É bem rapidinho E... Em compensação O capítulo 11 Que é o último capítulo É um porre Ele é muito grande Muito mesmo Você anda, mata, anda, mata, anda, mata, anda, mata E... Não, você não para de andar e matar não Aí você encontra um chefe Defeito Ah, beleza Agora nós vamos terminar essa treca Aí você vai Luta o chefe Mata o chefe Aí Agora é o chefe final Pensei, tudo isso era embaixo do hotel Espera É... É isso A relíquia do Trismegistus? Você sabe É o mais estranho Eu... Eu... Eu acho que eu Vive aqui antes Ah... Talvez eu não Tenho todas as minhas memórias Depois disso Eu não sei exatamente o acelerador químico ali então no capítulo você chega e mata o boys aí tu beleza ta chegando no fim né agora é só matar o mega boys e pronto virou não aí você continua andando e matando é muito gigantesco o capítulo 11 é muito chato é um dos piores se não for o pior do jogo é o ultimo acho que os bichos vacilaram no ultimo ultimo é conclusão cara pra você concluir não é pra poder colocar uma compilação de todos os monstros do jogo no mapa gigantesco e tal mas enfim machucou vai machucou tem que dar o peli né aí é esquisitão vai vou tentar aqui aaaah aaaah ela pô errou vai esse bicho aqui é forte vai aaaah 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 amuleto da amurelia de ferro aaaah aumenta a tarjetações do dano físico porque não calaui fiquei pesado aaaah Tem um amuleto desse mais um É Colocar mais capacidade lá e aí troca vai Não quero ficar com esse pouco peso não Porque influencia na Na regeneração De vigor né Tem aqui em cima também Mais cuidado com o chão aqui ó Cheio de trap Vai só a binagem aqui Aí ó Ai Maldito O guia o bicho tava escondido na caixa Aquela de arremesso É É isso aí No final das contas Nada que preste né Só uma Uma série de binagens Sem sentido Com recompensas bosta Temos uma borboleta aqui Temos uma borboleta aqui Se voltar lá no checkpoint Ela aparece de novo provavelmente Aí vamos pra frente Olha o duro lá na frente Olha o duro lá na frente Tá bem ele na frente Tá safadão Cavaleiro maldito Cavaleiro maldito Malabarda cavaleiro maldito Técnica C Motricidade C É quality É quality né É do tipo massa Talho Talho e estocada Descer pra cá Ah tá aqui o último telefone né É o último telefone E é outro dia É outro dia Né Criado Que tempo Ser vivo Ou Uma aproximação Reviada Próxima Próxima Esta Lançada Devemos A final Né 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 Reveal one's true guilt, true confessions of blood being spelt. This one's black and white. A no or a yes. Is Geppetto's creation a killer? Confess. Oh my goodness, you really are an incredible liar. And once you get going, you really get fire. Ashamed of lying or just the murder? I can't stop chuckling. Not since I heard her. You should reconsider that conscience of yours. It's charming, but all this guilt's just such a bore. Or maybe there's no way you can. Perhaps it's part of becoming a man. You were so very wrong that I cannot believe it. But you did make me laugh. So take this. You'll need it. Oh, no rhymes. A caixa de surpresa ali. Não vai ser a última vez que eles vão entrar com ele. Mas... Aqui. A chave da trindade do escolhido aqui. Oh, que maldito. Muito bem, muito bem. Vamos pra frente aqui. Ele fica indignado, né? Que é de conta mentira. Eu fiquei indignado. Eu vou lá mesmo. Não, na verdade eu tô com... Ai. Eu tô com a luz acesa, velho? Tá, tá. Só com a luz acesa. É uma caverna, né? Então é escuro mesmo. Ai. Caguei, caguei. Caguei grandão. Muito bem. Ai, tem um grandão ali, né, velho? Olha só. Meu. A minha arma ali. Tô com somente um. Caralho ali, por que não? Ah, não. Isso aqui não é raio. Botei errado. Será que dá pra infectar ele? Oh, infectou, velho. Que absurdo. Oh, tá de sacanagem isso aí. Ah, tem um de raio. Uma corrente. Ai. Ai. Muito cuidado. Mais um calibre legionário. Dá uma volta, né? Vamos encarar pela... Pela frente. Assim, o boy. Já chegou. Já é final de capítulo 10. É bem doer palito mesmo, capítulo 10. Mas... Essa escada aqui, ela... Ah, beleza. Então pode descer direto a escada. Ah, tem um... Ai. Caraca, de onde é que você veio, meu amigo? Ah, tá. É porque eu fui por aqui, né? Eu fui por aqui. Enfim. Isso, é. Ai. Ah, tem aqui. Ah. Será que vai dar pra pular daqui mesmo? Deu. E ali, cara? Não dá pra pular dali. Tem que... Tem que... Oh, caceta. Vai ter que dar a volta. E cair. Ali, ó. Só vim pra cá e cair. É, o meu controle aí tá com... Um probleminha no analógico aqui. Eu tô usando um controle antigo. Aí, de vez em quando, dá uma... Abalangada ali no... No personagem. Ah, eu não vou ter a menor chance, né? Sem o pote de vidro ali. E... A gente pode tirar isso aqui e colocar... Aumenta dano em humanos. E... Eu queria colocar esse aqui, né? Mas... Um pouco pesado. Eu vou voltar pro... Ah, dá pra colocar mais 10 aqui em alguma coisa. Eu vou voltar pro checkpoint. Eu acho que dá pra subir um nível. Ó, tem aqui. Subir de nível. Isso, ó. Um de capacidade já foi... Já foi o suficiente. Mas eu tenho mais aqui. Eu posso... Tenho mais ergos aqui. Por que não? Usa aí. Isso. Ah, subir de nível. Bota... Ai. Caramba. Não deu. Então tá bom. E pra poder voltar... É bom que a gente pega a bomboleta aqui, ó. Pra poder voltar lá é bem dois palitos. É bem curtinho, né? O capítulo... Eles podiam ter feito o contrário, né? Colocado o capítulo 9 um pouquinho mais... Esse aqui, 10, um pouquinho maior. Mas tá valendo. Aí, ó. Peraí, lua. Tito paco. Dá pra poder fazer o troféu do... De colocar arma de boys. Mais 5. Aí, ó. Ah, caceta. Não, agora... Agora foi, né? Deu pra ver o quanto ele tá dando problema ali. Que é o vídeo de... Hahahaha. Vamos... Lá. Chegou essa galera. Ah... O que eu achei mais fácil aqui... Ainda vai vir um grandão de novo. Mas não é só... O que eu achei mais fácil aqui... Foi... É matar assim... Ao mesmo tempo... Mata um... Mata um... Mas não é só as Aria... Trocou, trocou, trocou. Ó... Mata um... Eu acho que a outra vai vir. Bloqueou, bloqueou, bloqueou ele. Morreu. Beleza. Aí ficou dois, né? O esquema é matar esses dois aí quase ao mesmo tempo. Porque aí fica mais fácil de matar o grandão, ok? Senão fica dois na arena ao mesmo tempo te batendo. Ah, desgraça. Não, eu já vou trocar. Tentar matar os dois ao mesmo tempo. Aí, ó, bloqueei. Tá vendo? Aquele lá é aquele negócio do órgão P que colocou. Quebra o inimigo. Tá. Caraca, velho. Olha minha arma. Agora que eu vi, velho. Não, não, não. Não pode ter os dois patentes, não. Ah, beleza. Atacar aqui. Não, não. Não, não. Vem walking. Quem quer ver o inimigo de pão? Não. Não, sim. Será que vai matar? Ah, é mata não. Beleza, agora esquece esse daí, vai. Tem que matar, tem que tirar esse cara aqui. Não, 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 não. Sai fora. Isso, puxa eu. Aí, beleza, ó. Aí, aí, beleza, agora sim. Agora vem e rebenta os dois. Aí. Não, pera aí. Acho que acabou o meu vigolho. Agora é calma. Ah. Ok, consegui quebrar. Errei. Ai, caraca, consegui. Ah, não saiu. Não apertei. Ah, vai. Vacilei, cara. Eu não apertei. Eu, ou eu apertei e não tinha... E não tinha fábula. Não, eu acho que tinha sim, velho. Acredito que se eu tivesse acertado ele... Ahn... Tinha quebrado a... A postura, né? O equilíbrio. Caraca. Vai vir a mulherzinha agora. O que foi? Ahn. 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 Ok, trocou Aí, beleza Errei, vai Vai pra bota, vai Os bichos são chatão Eles ficam pentelhando o tempo inteiro por trás, vai Morre, maldito Não, não Eu vou matar você Isso Ganha Porra, tentando fazer o treco aqui Não, não vou, não vou Não vou preservar, não Vai tentar fazê-lo Aí Eu vou matar você Vamos ler assim Vamos ler assim Vem, chega, chega, chega Ups, chato, vai Essa merda Dois juntos Não dá, né Aí Mata não, mata não É, tem que ver um outro Tem que ver, é Porra Porra Agora, não, não é Agora, mata ele Beleza, não é Beleza Ah Mas... Ó, não, letra. Ai, morre, morre, morre Eu acho que ele morreu Ok Tá uma falta de absurdo, velho Era pra ele ter morrido naquele golpe de fábula lá Agora tem o capítulo 11 Ninguém pra conversar aqui Tem lá o Vinini, né Assim com o recipiente Vamos falar com o Vinini I can hardly believe it But the ergo readings you gathered Leave no doubt No doubt at all, you see Ok, Vinini, breathe Despite your best efforts They can't read your mind yet My friend My apologies But when you hear this news You'll be excited too The puppets were being compelled by the Grand Covenant But They were communicating with each other With wavelengths This is beyond anything I'd imagined They were not built with this kind of intelligence I did the best I could to decipher the wavelengths But there was considerable noise in the signal Care to give it a listen? Carlos, I hope you can hear me The laws of the Grand Covenant bind us We're his puppets First law All puppets must obey their creator's commands Law zero The creator's name is Geppetto Giuseppe Geppetto Did you hear that? The last part sounded important But there was too much static Tell me you heard it, please We need to find the cause of the frenzy And this may be our best chance What or who was behind the frenzy? What or who was behind the frenzy? Really? Nothing I've tried everything I can think of But I keep coming up empty All I wanted was to stop anyone else getting hurt At least hurt by murderous puppets Not even I can abolish all pain everywhere No, you cannot give up Venini You are Venini And Venini always finds the solution I think we can't put it off any longer Geppetto is the last hope we have I've exhausted my talents here These clues I could find them But interpreting them is beyond my abilities We need the man himself You must save him, companion You and Geppetto are the only ones who can save Krat Muito bem Essa foi uma mentira Deslavada Foi a maior mentira Agora o nariz Extrapola lá O nariz vira uma mega espada Ah, eu tenho que falar com ele de novo? Ok, vamos falar com ele de novo Ok, vamos falar com ele de novo Ok, vamos falar com ele de novo You may not be aware, but I am an orphan In fact, my parents were murdered before my very eyes The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw A mad, raving puppet killed them A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego I know that because the lunatic told me his name Arlechino I'll never forget his insane laugh I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did But this is our last shot The last clue If this doesn't break through the static, then nothing will But the key to all this is Cepetto It's really our only hope And it's up to you to save him Go on and take the wavelength decoder Even if I failed, you might be able to find more clues You're someone who doesn't give up Who knows? If you need to hear it, just use the Stargazer Here, take it I always welcome friends Beleza Ah, o menino aí é tipo o Batman, né? A história dele ali É bem tipo o Batman Então, nós... Agora sim Ah, toca a mensagem, vamos tocar Ah, é a mesma mensagem lá Aqui ali Na verdade não, na verdade era uma mensagem diferente, né? Agora foi Ahn... Beleza Agora não tem mais ninguém pra conversar no Capítulo 10, né? Não, a gente vai ter, na verdade, o Alidoro ali Uma outra missão com o Alidoro e com a moça ali Pra finalizar a missão dela Mas o vídeo fica por aqui No próximo a gente começa o Capítulo 11 Porque como eu falei, o Capítulo 11 é grande Chefe gigante, Capítulo 11 E ainda tem mais três boss Três, três chefes Tem a mulher lá Lacháxia Lacháxia O Simon E mais o boy secreto lá pra poder fazer Então, na próxima a gente continua Um abração, falou, tchau 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 Obrigado.